Olá, boa noite. A Assembleia Legislativa do Amazonas retomou hoje o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice, Carlos Almeida. O pedido foi protocolado em maio, mas havia sido suspenso por decisão judicial. O pedido de impeachment voltou a ser discutido em plenário em uma sessão híbrida, com alguns parlamentares presentes na casa e outros via videoconferência. A decisão de dar prosseguimento ao processo partiu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, que havia determinado que a procuradoria da casa desse um parecer definitivo sobre o processo. O resultado da análise foi de que não havia impedimento para a tramitação do pedido. No sentido de não haver vedação para o prosseguimento dos processos por crime de responsabilidade instaurados no âmbito desta casa legislativa, em face do governador e vice-governador do estado do Amazonas, determino o prosseguimento dos processos. O pedido de impeachment reaberto nesta terça-feira é o que foi protocolado pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas em maio. O processo estava parado por determinação do desembargador Wellington Araújo do Tribunal de Justiça do Amazonas, que julgou inconstitucionais artigos do regimento interno da casa que tratam de impeachment por crime de responsabilidade. Antes disso, um outro processo de impeachment já havia sido barrado na casa. Com relação a este pedido de impeachment que voltou a tramitar na casa nesta terça-feira, os líderes dos partidos vão precisar indicar os membros da comissão especial que analisará as denúncias contra o governador e o vice. A reunião com os líderes está marcada para as nove horas desta quarta-feira e o prazo para indicação dos nomes é até às três e meia da tarde.